Quando o aeroporto internacional de São Paulo, em Barulhos, começou a ser usado como rota de saída da droga, os contratados a serviço dos narcotraficantes levavam a cocaína amarrada ao corpo. Com o passar dos anos, os criminosos diversificaram a maneira de tentar enganar a polícia federal. Esconder a cocaína no meio da mala ou em fundos falsos nas bolsas. Colocar a droga em cápsulas e látex para ser engolida. Enxergar rafas de bebida com cocaína. Forrar sola de sapato com a droga. Colocá-la dentro de tubos de tinta e maquiagem. E até mesmo engomar roupas e toalhas com cocaína. A polícia trabalha acompanhando o embarque, a movimentação deles no saguão. E quando tem algum indicativo de suspeita, a gente faz a revista. Tem vários procedimentos que a bagagem passa, de forma a tentar localizar coisas ilícitas que estão sendo mandadas para fora. Por este aeroporto, passam por dia mais de 50 mil passageiros do embarque e desembarque. Em média, três a cinco pessoas são presas por dia, transportando drogas. As pessoas contratadas e que conseguem embarcar com a cocaína, entregam o produto em países como Portugal, Espanha, Holanda e África do Sul. E no retorno ao Brasil, também trazem encomendas. Muitas vezes a pessoa sai daqui levando cocaína e volta trazendo drogas sintéticas. A pessoa tem que pensar bem antes de aceitar uma proposta dessa, porque se ela for pega, ela é consequência para o resto da vida. A pena para o tráfico internacional de drogas varia de 7 a 11 anos de prisão. A pessoa tem que pensar bem antes de aceitar uma proposta dessa, porque se ela for pega, ela é consequência para o tráfico internacional de drogas.